Exército da Ucrânia está respondendo a ataques russos, diz presidente Volodymyr Zelensky. Pelo menos 50 soldados russos teriam morrido. Militares da Ucrânia afirmaram mortes ocorreram na região de Luz, destruíram quatro tanques russos em uma estrada perto da cidade de Kharkiv, no leste do país, e que derrubaram seis aeronaves russas. Assista agora em Últimas Notícias. Os militares da Ucrânia estão respondendo aos ataques da Rússia no sul e no norte do país, e já há perdas entre os russos, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em um pronunciamento televisionado nesta quinta-feira, 24, após a invasão russa. Mais cedo, os militares da Ucrânia afirmaram que mataram 50 soldados dos inimigos na região de Luz, destruíram quatro tanques russos em uma estrada perto da cidade de Kharkiv, no leste do país, e que derrubaram seis aeronaves russas, também no leste do país, de acordo com a agência Reuters. Zelensky afirmou que armas já estão sendo distribuídas entre os cidadãos ucranianos, e pediu para que as pessoas que se consideram aptas a defender a Ucrânia procurem os centros do exército nas cidades. O presidente do país também pediu que as pessoas doem sangue. Abre aspas. A Ucrânia não vai entregar sua liberdade e seu direito de viver em sua própria terra. A Rússia atacou o nosso país do mesmo jeito que a Alemanha fez no início da Segunda Guerra. A Federação Russa entrou no caminho do mal. Fecha aspas. Ele afirmou também que a Ucrânia cortou laços diplomáticos com a Rússia. Ele então fez um pedido aos cidadãos russos. Ele pediu protestos na Rússia contra a guerra. Cidadãos russos, vocês, hoje, vão escolher o caminho que vão seguir. Todos que estão na Rússia e têm consciência vão protestar, se manifestar contra a guerra com a Ucrânia. Disse ele. A primeira reação de Zelenk após a invasão foi divulgar uma mensagem pedindo calma e informando que está adotando lei marcial, quando regras militares substituem as leis civis comuns de um país. Veja abaixo a nota. Caros cidadãos ucranianos, esta manhã o presidente Putin anunciou uma operação militar especial em Dombas. A Rússia realizou ataques contra a nossa infraestrutura militar e nossos guardas de fronteira. Ouviram-se explosões em muitas cidades da Ucrânia. A Rússia iniciou, na madrugada desta quinta-feira, 24, uma ampla operação militar para invadir a Ucrânia. Há imagens de explosões e movimentações de tanques em diferentes cidades ucranianas. Putin disse às forças ucranianas que deponham as armas e voltem para casa. Quem tentar interferir, ou ainda mais, criar ameaças para o nosso país e nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará consequências como nunca antes experimentado na história, afirmou o presidente russo, Vladimir Putin. O número oficial de soldados ucranianos mortos na invasão russa que começou nesta quinta-feira, vinte e quatro, subiu para cinco, informou o Ministério do Interior. O militar da defesa aérea morreu na região de Zaporia, no sul do país, e quatro guardas de fronteira morreram em várias localidades da região de Kerson, também no sul do país, segundo o Ministério. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí